Aqui no nosso curso, você não apenas adquire conhecimentos teóricos, mas mergulha em uma experiência prática desde o primeiro dia. Eu sou Priscila Welles, coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Uniswam, sou biomédica habilitada em Estética e eu estou há mais de 10 anos atuando na área. E eu vou te contar um pouquinho mais sobre o nosso curso. Além de toda a infraestrutura dos professores excelentes, o curso de Estética e Cosmética da Uniswam conta com mais de 20 aulas práticas em cada módulo. Gente, isso é um grande diferencial. E ao final de cada um desses módulos, você recebe um certificado real que comprova aquela competência que você adquiriu. Dessa forma, você já consegue se inserir no mercado de trabalho e com destaque. Para quem já atua na área, o curso promove uma transformação profissional. E para quem ainda não atua, é um caminho promissor, já que esse é um mercado que cresce a cada ano, em importância e em remuneração. Os alunos e alunas formados no nosso curso se tornam profissionais completos, com conhecimentos de procedimentos, produtos, gestão de negócios em estéticas e até em planejamento físico do espaço que eles podem ter ou vir a montar. Aqui na Uniswam, você é estimulado a ser criativo, competente e capaz de dominar toda a ciência dos cosméticos e dos procedimentos estéticos. Matricule-se agora!